11 horas e 51 minutos, você que tá acompanhando o programa da comunidade, tá com a gente aí, né? Vamos lá falar do nosso agora premiado? Reverso 92, porque é o seu jeito reverso de ser, lá no iShop em São José e Grande Circular. Preste atenção porque lá você vai falar com a Lene Nascimento, que vai te dar aquela dica de roupa feminina e roupa masculina, ok? Pra participar é muito fácil. Você vai ligar pro 3307-3950 e dizer ali, olha, eu quero participar da Reverso 92. Ok, participando da Reverso 92, quando eu ligar, você vai dizer, Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Ok? Repita! Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Preste atenção, hein? Olha só, gente, eu tô recebendo aqui duas pessoas que vão conversar conosco aqui sobre solidariedade, sobre ajuda ao próximo. É o pastor Adenilson, Aderley e a Diaconisa Leide. Neide, meu Deus do céu, você troca tudo, né? E eles repetiram pra mim, viu? Repetiram pra mim aqui o nome dos dois. Pastor, vai acontecer o primeiro congresso de missões lá na Arena dos Povos, né? Isso. Tá aqui, você tá acompanhando aí, olha, lá no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Você tá acompanhando aí, a tela tá cheia. Como é que vai ser esse congresso de missões aí? Bom, agradeço ao diretor, agradeço a você, Elasmar. Imagina! E nós estamos com esse propósito, com esse objetivo. É o nosso primeiro congresso de missões e EPA Nação Santa. O objetivo desse evento é engraciar todos aqueles que estejam conosco nesse dia. E com certeza, 3 e 4 de fevereiro agora, que já é amanhã, vamos estar ali nesse evento, Onde a entrada daquele evento será um quilo de alimento. Não perecivo. Não perecivo. Que vai ser distribuído às instituições e vamos estar ajudando pessoas carentes, famílias necessitadas. E juntamente com a abertura desse programa, nós queremos também agradecer pela vinda do pastor Cavalho Junho, né? Que vai estar pregando entre 3 e 4. E quero já convidar você que está nos assistindo, você e a sua igreja, você e a família, que queira participar desse grande evento. Inclusive, Elasmar, a gente vai estar orando amanhã por Manaus. Todos os pastores. E quero mandar um abraço ao nosso pastor presidente e à nossa pastora Nilda, que é o pastor Beto e a pastora Nilda. E amanhã vamos estar orando. Inclusive, é ele que vai orar para que Manaus seja restaurada de toda a violência, de toda a criminalidade. E a gente está precisando tanto disso, né, pastor? Isso. E vamos estar orando. Juntamente com o Dermas e os pastores que vai estar lá. Diaconisa, deixa eu falar um pouco da Diaconisa. Diaconisa, nome bonito, Diaconisa, né? Diaconisa Leide, né? É Leide ou Neide? Neide. Neide. Ela é, ela faz o que o Diacon não faz, né? Isso, Leide? Obreira da casa do Senhor. Como? Obreira da casa do Senhor. Obreira da casa do Senhor. É muito importante nesse momento que a gente está enfrentando tanta violência, tanto conflito, tanta barbárie. E não importa quem foi que cometeu a barbárie, quem foi que foi a vítima da barbárie, quem morreu. O que importa é que nós, seres humanos, infelizmente, nós ainda somos bárbaros. E é nesse momento que é importante reunir para a oração. Para elevar o nosso pensamento a Deus e trazer esse esclarecimento para as pessoas. Uma vida sem Deus não é vida, não é isso? É verdade, Márcia. A gente vai fazer o clamor, né? A igreja toda, você que está sendo convidado nessa tarde, que a gente vai levantar o clamor lá. Porque a cidade de Manaus, ela está precisando desse clamor. E nós vamos estar lá, para fazer esse clamor, junto com você que está convidado nessa tarde, para fazer o clamor com a nossa Igreja Nação Santa. Começa 6 da tarde, 3 e 4. Amanhã e dia 4, 6 da tarde, 10 horas da noite. São várias atrações. Quais são as atrações? Deixa eu falar de novo com o pastor. Vocês, vem mais um pouquinho para cá sim. Isso, está ótimo. Agora, fica aí. Não sai nada aí, tá bom? Fica aí. Quem são as atrações que estarão lá, pastor? As atrações confirmadas, está a Banda Kadosh, o Ministério de Decisão e o Junso Soares. E também vai estar o Ministério da Nação Santa, que vai estar ali, juntamente com demais pastores, que vai estar conosco nesse evento. E vai estar também pessoas que vão estar ali recebendo a Palavra de Deus. E já quero convidar a Lasmar também, né? Para estar conosco ali, passar ali pelo menos alguns minutos. E você que está nos assistindo, não perca. A entrada é um quilo de alimento. Qual é o telefone para contato? O telefone para contato, está aqui, o telefone para contato. Você está acompanhando aí na tela aí, ó. O telefone para contato é 92-380647. Pastor, eu tenho dúvida. Pastor, eu não sei onde é a antiga Bola da Suframa, que todos sabem que é o Centro Cultural do Porto da Amazônia. Não tem como não saber onde é a antiga Bola da Suframa, minha gente. Então, você que está nos assistindo, vai ser lá, vai ser 3 e 4, a partir das 18 horas. Chegue cedo, porque com certeza vai lotar. Vocês são cristãos, né? Isso. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ir para um evento desse, volta aqui para mim, Cris, fecha aqui no rúdito. Ir para um evento desse e levar sal de quilo de alimento não é coisa de cristão, hein? Nada de levar sal, tá? Eu tenho que avisar porque tem gente que ainda leva sal. Quem vai para um evento desse é cristão, vai levar feijão, vai levar lata de leite, vai levar arroz. Não, porque sal é barato. E levar um quilo de sal, a sal é até ruim, até comer sal. Precisa de sal. Quem vai fazer solidariedade não precisa botar sal na comida para não dar pressão alta em que vai receber a solidariedade, tá bom? Nada de sal. Porque se alguém levar sal, eu vou estar lá e vou jogar sal no olho da pessoa. Eu já digo logo isso aqui. Toda vez que tem evento de quilo, eu estou brincando, gente. Eu não vou jogar não, tá? O pastor já está aqui olhando para mim. Meu Deus, o que essa outra está fazendo já? Eu ia ver solidariedade. Ela já está querendo jogar sal no olho dos outros. Eu estou brincando porque eu não vou jogar sal no olho de ninguém. Mas nada de levar sal. E se puder levar mais de um quilo... Manda a consciência, né? É, o que manda a consciência. A consciência de cada um. Ele vai já rezar aqui na minha cabeça, né? Olha, gente, quem quiser levar mais de um quilo, melhor. É só sugerido um quilo, né? Mas você pode levar cinco latas de leite, dez quilos de feijão, cinco quilos de feijão. Levar arroz, levar açúcar pode. Açúcar é legal levar, tá? Açúcar pode, café, leite para criança, aqueles leites, né? Que são um pouquinho mais caros. Macarrão, tudo isso. Vamos colocar para funcionar essa solidariedade. Sabe por quê? Você está aí do outro lado reclamando, ah, mas eu tenho tão pouco. Tem gente que não tem nada. Não é que tem pouco. Não tem nada. Não é nem o pouco que você tem, ou que eu tenho, ou que o Ivan tem, ou que o pastor tem, ou que a Diaconisa tem. Não tem nada. Então, para quem não tem nada, receber um quilo de arroz, um quilo de feijão, já é muito. Então, você que tem condições de dar um quilo de arroz, um quilo de feijão, dê. Seja solidário e vamos ajudar aí esse ministério que está acontecendo, né? Isso. Obrigada, viu, pastor? Eu que agradeço. Obrigada, Diaconisa, Leide. Tudo bem? Obrigada. Manda um beijo para todo mundo lá, tá? Quer mandar um beijo para alguém? Isso. Quero mandar um beijo para o nosso pastor Beto, pastora Nilda e toda a família da Ação Santa, o André, a minha esposa que está assistindo agora. Como é o nome da esposa? Aldinéia. Aldinéia! Um grande beijo, Aldinéia. Um beijo. Marido. Tem marido, Diaconisa? É o Diácono? Ele é Diácono? Ele é presbítero. Presbítero. Quero dar um beijo para o presbítero André, né? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o presbítero. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço, tá bom? Beijo, beijo, Neide. Obrigada. Deus abençoe vocês, tá? Ok. Vai, segue o Alisson ali. 11 horas e 59 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado conosco e não se esqueça de participar também, viu? 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você que está aí do outro lado. 99153-7959. Meio dia em ponto. Essa é a hora do Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E olha só, gente, a gente está acompanhando aí no Brasil inteiro os vários casos de malária que têm acontecido, né? E o que é a malária, como se contrai, quais são os cuidados que você tem que ter, é o que a gente vai trazer no nosso quadro de hoje. Saúde Nota 10. E a gente está trazendo para você aí, sabe quantos casos nós já temos de malária? Mais de 2 mil. Sabe o que é isso? É muito, é um número muito alto para uma doença que a gente já quase não ouvia falar, só ouvia falar no interior do Estado. Então, quase 2 mil casos, mais de 2 mil casos. O Juscelio Paiva está trazendo para a gente esses números, essa estatística e como prevenir e evitar essa doença. São 12 horas em ponto. Uma boa tarde para você, Juscelio Paiva, na tela. Pois é, Marcelo Asmar, nós viemos até a comunidade Parque das Tribos, no Tarumã, na zona oeste aqui da capital, em uma área aqui, como vocês podem ver, de muitas casas. E nós viemos para falar de uma situação seguinte, o problema de saúde, em que a Fundação de Vigilância e Saúde divulgou que só no mês de janeiro deste ano, mais de 2 mil e 100 casos de malária foram registrados em todo o Estado. Então, não é uma situação que preocupa as autoridades de saúde do Amazonas e aqui na capital também não é diferente. Principalmente em ambientes mais propícios, que são os igarapés e rios e ambientes de sombra, mas também nas áreas consideradas de invasões. Como nós sabemos, Marcelo Asmar, não é aí de se esconder que a área do Tarumã é uma área que as pessoas escolheram aqui para morar e existem muitas casas nessas situações e são realmente ambientes propícios para a malária. Só que hoje nós também estamos acompanhando aqui os funcionários do DISA Oeste, aqui da capital, que fazem esse trabalho de visitas e também de acompanhamento para combater a malária aqui na capital. Nós vamos falar com o Amarildo Teixeira, ele que é o coordenador do DISA Oeste e vai explicar sobre esse trabalho. Marcelo Amarildo, o senhor estava falando aqui para a gente agora há pouco que é um trabalho intenso, né? Esse que vocês realizam na área aqui do Tarumã, principalmente que é uma área aqui, uma das áreas mais extensas de floresta dentro da área urbana aqui de Manaus. Com certeza. A nossa equipe está aqui presente dia a dia, né? Acompanhando aqui, como vocês podem ver na reportagem aqui, coletando o nome dos pacientes com sintomas, sem sintomas também, e orientando também cada morador o risco que eles correm, né? Nós também, a prevenção também sobre o Aedes também, nós orientamos também a eles também a desemborcar os seus vasilhames, né? O principal aqui é que a gente não tem água, né? Então eles pegam, eles armazenam a sua própria água. Então a gente tem a orientar também a eles também a usar o hipoclorito, que nós fazemos a entrega do hipoclorito para cada morador. Tipo um morador aqui que muitas vezes começa a sentir aqueles sintomas e não sabem de fato como detectar a malária. Como é, quais são aí os sintomas dessa doença? É, ela começa com febre, depende também de pacientes também, mas o principal é febre, dor de cabeça, aquela tremedeira que o pessoal chama, né? Esses são os principais sintomas da malária, né? Certo. E aqui, nós estamos acompanhando aqui agora a coleta de vocês. Esse aqui é um dos principais para detectar realmente a doença? Isso, é. Nós coletamos a lâmina aqui, vamos verificar ela para o laboratório, em seguida trazemos o diagnóstico, né? Caso se der positivo, fazemos o tratamento dia a dia, viemos trazer o tratamento para o paciente. O paciente pede não esquecer de tomar o tratamento, nós fazemos o tratamento dia a dia para cada paciente. Olha aí, nesse momento o nosso negrafista Gato Júnior vai pegar aqui, né? O garotinho que vai fazer aí a coleta, na verdade os funcionários vão fazer aqui a coleta. E esse trabalho, Marcelo Asmael, é feito todos os dias pelos funcionários do Desoeste aqui. A gente percebe que é uma coisa importante, a criancinha tem medo ali da agulha, né? Até gente grande tem esse medo, mas é um trabalho aí rápido essa coleta. E normalmente, na capital, nos laboratórios da capital, esse resultado sai aí em menos de 40 minutos. Só que aqui, como é uma área que eles precisam vir na comunidade, eles fazem a coleta e fazem lá todo o procedimento no laboratório. E depois, quando é a tarde, eles já têm o resultado. Se a pessoa estiver com a malária, eles voltam na casa para fazer aí o acompanhamento e o combate. Então é isso, Marcelo Asmael, esse trabalho aqui, ele deve continuar, né? Hoje foi nesta comunidade, mas eles também visitam outras. O trabalho que eles fazem não só essa equipe, mas tem outras equipes espalhadas por outras comunidades aqui do Tarumã. A Ascensa, que é a Secretaria Municipal de Saúde, divulgou que os casos reduziram aqui em Manaus no ano, em 2016. Porém, esse trabalho ainda deve continuar para combater a malária e outras doenças também, como, falando em malária, tem que tocar no caso das doenças transmitidas também pelo Aedes aegypti, como a dengue, que é uma das principais doenças também que se proliferam nessas áreas, mas também o zika e a chikugunha. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Juscelio, trazendo informações sobre a malária. Malária, que é uma doença tipicamente rural, por causa do horário em que o mosquito que transmite a malária, que não é o Aedes aegypti, é outro mosquito que ele acaba picando quem mora em área rural e que vai para a mata por volta das 5 horas, 6 horas da tarde. Existem casos de malária na cidade? Existe, porque atualmente muitas áreas em que eram consideradas rurais, hoje estão completamente povoadas. E aí o mosquito fica meio que num conflito. E aí, para onde é que eu vou? Porque a mata foi cortada, as árvores foram cortadas, e aí acaba que às vezes tem caso de malária, sim, na área urbana. Mas é raro. A malária é uma doença tipicamente rural, ao contrário do Aedes aegypti. O Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite as doenças como chikungunya, dengue e zika vírus, é um mosquito considerado urbano, porque ele dá normalmente em áreas que tem o trânsito de pessoas, que tem acúmulo de água, que tem o lixo lá jogado por causa das pessoas. Então são duas doenças diferentes, mas que precisam ter essa preocupação e esse cuidado com a saúde de todo mundo. 12 horas e 6 minutinhos, você acabou de acompanhar mais uma reportagem do nosso quadro Salvo de Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 12 e 6. Você pode ligar e participar aqui do programa da comunidade, 3307-39-51, 3307-39-52. Ei, Gisiel, sabe aquele botão que é vermelho e fica piscando, que é o botão da sirene? Arregaça aí nesse botão. Uma operação da polícia civil deflagrada nos municípios de Iranduba e Careiro Castanho, na região metropolitana, resultou na apreensão de mais de 500 quilos de drogas. Mais de meia tonelada foram apreendidas, foi apreendida. E a gente vai trazer para você que está aí acompanhando as informações, com a Marquilze Pereira, que traz os detalhes para a gente aqui na tela. Marquilze, é contigo. Marcia, 500 quilos de drogas foram apreendidos entre maconha do tipo skunk e cocaína. A droga foi encontrada em uma região do Careiro Castanho, em uma comunidade conhecida como Paraná do Araçá. Só que a polícia chegou até esse carregamento por meio de Marcel Prestes Silva, de 31 anos. Ele foi preso no São Raimundo porque estava com esse armamento pesado aí. Duas pistolas, um fuzil e muitas munições. A polícia vem investigando esse tráfico de drogas aqui na região. É o segundo maior carregamento apreendido este ano. O primeiro foi há uma semana, cerca de uma tonelada, lá na região do Puraquecuara. E para a polícia, esses dois casos têm relação, porque a droga é muito parecida e também está identificada aí com as cores da bandeira colombiana. Eu volto com você no estúdio. Olha aqui, olha a bandeira. Olha a bandeira na droga, a bandeira da Colômbia. Nós tivemos agora, nós conversamos com o Wilton Ferreira, que traz aqui as informações do Agora Segurança aqui dentro do programa da comunidade, falando desse trabalho que é necessário, principalmente no nosso rio, nas nossas áreas ali, porque Manaus, o estado do Amazonas, é área de passagem de tráfico de torpecente. Tem que tomar cuidado com a tríplice fronteira e tem que tomar cuidado principalmente com quem vem com a droga que vem da Colômbia. É passagem para levar droga para o resto do Brasil. Está aí o trabalho do DENARC. Parabéns a todos os policiais civis que fizeram esse belíssimo trabalho e tiraram esse meio quilo de entorpecente. Meia, meio quilo não, meia tonelada. 500 quilos de droga da nossa sociedade. Acabou, vai tudo ser incinerado daqui a um tempo. 12 horas e 9 minutos, o Michel Patrick de Souza foi preso em flagrante em uma casa no Novo Israel, na zona norte da cidade, na manhã da terça-feira. Com ele, a polícia encontrou drogas e 50 munições de calibre 9mm, de uso restrito das polícias civil, militar e federal. A prisão foi feita por policiais de secretaria executiva adjunta de operações. O Michel, que é essa pessoa que você está vendo aí, é suspeito de ser integrante de uma das organizações criminosas aqui da capital e seria responsável por guardar munições e drogas para o grupo. Ele foi levado para o 18º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado pelos crimes. Tráfico de drogas, porte de munição de uso restrito. Porque se você pensa que a organização criminosa é desorganizada, não é. Porque se não fosse tão organizada, não tinha tanto estrago causando na cidade. Não é desorganizada, é organizada. E esse aqui que você está vendo aí, o Michel, era só para guardar droga, porque cada um tem uma função na organização criminosa. Tem mais, tem mais destaque de polícia, arregaça nessa sirene. Cadê a sirene, Gisiel? Cadê a sirene? Dois homens, um de 25 e outro de 28 anos, foram resgatados pela polícia militar em Uigarapé, na Avenida do Samba. Eles caíram à toa? Não. Um deles estava baleado na perna e o outro com um tiro na mão. De acordo com a polícia, mesmo feridos, dois homens se jogaram no Uigarapé para fugir de uma dupla que tentava matá-los. As vítimas foram socorridas e levadas pelo SAMU até o pronto-socorro 28 de agosto. O caso deve ser investigado pelo 10º Distrito Integrado de Polícia. Agora me diz uma coisa, os dois estão lá no Uigarapé. Foram alvejados com tiros. Será que eles são boa peça? Hã? O que foi que eles fizeram? O que foi que eles fizeram para levar esses tiros aí? O pessoal tentar matar os dois. O que foi que eles fizeram? A polícia vai investigar, a polícia vai saber. A tentativa de homicídio vai chegar nos dois que estavam tentando matar esse pessoal aqui. Se jogou no Uigarapé, meu irmão, ou morre da bala ou morre afogado, né? Mas é melhor se jogar no Uigarapé porque ainda corre o risco de ser preso, né? De ser pego. De ser liberado, de ser salvo. Foram salvos os dois. Mas o que eles fazem na vida para terem corrido esse risco? Né? A polícia vai investigar. 12 e 11, tem mais. Solta a sirene, Gisiel. O homem, ainda não identificado, aparentava ter 25 anos, foi morto a tiro na noite dessa quarta-feira no Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Não tinha Iigarapé para ele se jogar. Não tinha Iigarapé para ele se jogar. Não teve jeito. De acordo com testemunhas, ele estava em um campo de futebol na Compensa quando foi abordado pelos assassinos. Ele foi levado dentro de um carro, foi levado para um carro, foi até uma rua do Santo Antônio, um carro com a vítima e ele foi executado com 11 tiros. 11. Volta para mim. Volta para mim aqui e deixa a imagem aqui no fundo. Você sabe o que são 11 tiros? Execução. Execução. Foi porque ainda estava amarrado. Olha aí, você está acompanhando as imagens aí, ó. Amarrado. Amarrado com... Como é o nome disso aí, hein, diretor? Aquele negócio que a gente compra ali, uma braçadeira, não é isso? Uma braçadeira. O pessoal é organizado. Quem mexe com o tráfico de drogas é organizado, minha gente. Eles têm até braçadeira para imobilizar quem vai ser executado. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Braçadeira. Olha só isso aqui. Isso aqui o cabra não se solta, ele tem que cortar o pé fora para poder sair daí de dentro. Foi executado com 11 tiros. O que é que ele estava fazendo, hein? O que é que ele fazia da vida? O que é que esse homem fazia para viver? Para ser executado com 11 tiros? Morreu. O que ele fazia para viver? Não conseguiu segurar a vida dele e ele morreu. Morreu com 11 tiros, infelizmente. A polícia vai investigar para tentar chegar aí nos autores desse homicídio. Porque 11 tiros, minha gente, não foi pouca coisa que esse homem tem, não. 11 tiros é muito tiro. 12 horas e 13 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, ameniza a notícia, né? Meniza aqui a notícia, a gente vai mudando aqui aos pouquinhos, aqui o ritmo, o clima. Vamos botar um clima ameno aqui, contar aqui que tem dica para você, você que está acompanhando o programa da comunidade. Fica ligado aí que a gente tem dica de saúde para você, né? De qualidade de vida. Tá preparado? Tá preparado para receber a dica? Então vem aqui comigo, vem. Olha só, gente, para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, a sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes e varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. O varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Chegar à farmácia, exija o varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Me dá um horário, me dá um horário, 12 horas e 15 minutos. Gente, olha só, aqui no programa a gente fala de tudo, né? A gente fala de, graças a Deus que veio gente hoje para dar uma amenizada no programa, hoje falar de Cristo, né? Falar de religião. Então, fizemos a ronda policial do programa ainda há pouco e vamos falar de economia também. Vamos falar da dificuldade, daqui a pouquinho, depois do intervalo, de quem mora em Barcelos. Barcelos, que é um município conhecido mundialmente por ter peixes tão bonitos, peixes lindos como estes, e que a comunidade de lá de Barcelos, os moradores de Barcelos, sobreviviam da venda, da exportação de peixe ornamental que entrou em crise. Nossa equipe de reportagem foi até Barcelos, o Fred Rocha e o Gato Júnior, e a gente vai trazer depois do intervalo informações sobre como está o município de Barcelos depois da crise do peixe ornamental. É já já, não sai daí não. Música 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 Música